Oi minhas irmãs, aqui é Thaís no sítio e eu convido vocês para assistir mais um vídeo fique à vontade para assistir esse vídeo e compartilhar com seus amigos Nessa parte do vídeo eu tenho que brincar de bola com a manha é porque ela pensa que ela é nova aí para fazer a vontade de ver, né? Rapaz, legal! Eu só não sei se a bola vai ficar amassada Será que vai? Não vai, mãe! Acho que vai Eita, também não é Bora nadar e estou me afogando! Socorro! Socorro! Me ajude! Essa é a hora que eu sento aqui para conversar com a manha Eu não gosto muito de conversar mas eu tenho que ficar falando Uhum, tudo bem Uhum Viver com a manha é sempre uma adrenalina Eu tenho essa energia e não tenho mas eu tenho que ser obrigada Ela gosta que eu fique fazendo massagem no couro cabeludo dela É difícil de entrar o dedo, mas tudo bem Eu sempre deito nessa rede E ela sempre deita naquela lei Mas sempre que ela vai levantar da rede ela tem que me pedir ajuda Aí! Me ajuda aqui a levantar Eu não consigo levantar sozinha amanhã Uhum, Deus é Se você é alguma coisa boa Agora é a vez dele, viu? O que eu gosto mais é de assistir filme com ela Mas infelizmente ela me curta o filme todo Matou Eu tenho certeza que no final ele morre Mãinha O final do filme Nossa, você está sozinha agora Que nada Desculpa Mas na verdade mesmo Eu amo a companhia dela Vem mãe Senta aqui comigo, mãe Ah, depois você fica reclamando Aí 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 Aí